O dia 23 de dezembro O dia 23 de dezembro O dia 23 de dezembro O tempo está passado tão rápido Dois anos hoje estás completando O tempo corre minha princesa E tu junta corres com ele Mas sempre serás minha bebê A alegria da nossa casa O pai hoje se catar no ar Mas parabéns rainha no país O pai hoje se catar no ar Assim como eu quem te vai querer Minha neiria Sempre estarei ao teu lado meu amor Te quero mais que tudo Preciosa do seu pai Todas as palavras de amor o pai te dá Tudo me sai da alma para ti meu amor Te vai querer assim como eu Minha neiria Te vai querer assim como eu Te vai querer Te vai querer assim como eu Te vai querer Quem te vai querer assim como eu? Quem te vai querer? Minha neleia Quem te vai querer assim como eu? Quem te vai querer? Minha neleia Transcrição e Legendas Pedro Negri